Oxe, que barulhice daqui! Uou, 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 uou! Sol, baixa! Eu vejo o chão! Pamiris, desliga essa caixa de sol! E sol! Pamiris, para com essa caixa de sol, menina! Para com isso! Uhul! O que foi, professora? Abaixa essa caixa de sol, tira ela! Não pode usar isso na escola! Na minha costa, olha isso aqui, que top! Eu estou fazendo aula agora! Não! Vamos! Vamos! Olha, quer que você vá para a diretoria? É melhor você tirar esse negócio agora! Não, 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 não! Então vamos! Vem comigo! Não, 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 não vou não! Vem logo! Não, vou correr! Ei! Meu Deus! Uhul! Ninguém me pega! Ninguém me pega! Uhul! Ninguém tira essa caixa de sol! Barulhice, gente! O que é isso? Ai, será que a professora não está lá? Uhul! Ninguém pega! Sai, professora! É a Tamiris! Tamiris! Volta aqui, garota! Volta aqui! Sai! Sai, professora! Sai! Sai, professora! Sai! Volta aqui! Ai, 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 ai! Não, não, não! Eu vou chamar a diretora! Não vai! Não vai! Não vai! Meu Deus! Não me pega! Volta aqui! Não me pega! Não me pega! Vem, vem, vem! Volta aqui! Uhul! Corre! Ai, essa garota! Ai, cansei, cansei! Gente! É minha irmã que está fazendo isso! Que horror! Meu Deus! Eu vou contar isso para a mamãe! Professora! Ah, oi, oi, querida! É, se viu essa Luna correndo? Ai, eu vi sim! Ela é uma tentada! Eu preciso ligar para os pais dela! Ai, mas parece que eles nunca atendem! Impressionante! Uma vez que eles atenderam, era ela que tinha atendido! Nossa! É, eu posso ir lá falar com ela? Ai, sei lá! Se quiser! Ai, só tem que correr bastante, viu? Aham! Tá bom! Eu não acredito! Ah, Tamiris! Peguei você! Correndo da professora! O que você está fazendo? O que você está fazendo, menina? Vai estudar! Estudar nada! Olha, eu vou contar para a mamãe e para o papai o que você está fazendo! Não, 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 não! Não fala! Eu te dou dois reais! Que dois reais o quê, menina? Vai me ganhar... Cinco, cinco! Vai me ganhar com dinheiro agora? Cinco! Cinco! Não! Cinco! Faça o que você quiser! Mais dinheiro! Ai, meu Deus, eu não tenho! Eu vou pesar fome, por favor! Dez! Você tem mais de vinte reais! Que mais de vinte, menina? Eu tenho dez! É vinte! Ai, dez para você e dez para mim! Tá bom, dez reais! Tá bom! Cinco! Dez e fechamos a corpa! Cinco e fechamos a corpa! Não! Tá bom! Ai, meu Deus do céu! Você é uma peste! Você tem que estar estudando! Toma! Vai, dá logo! Acho bom não aprontar mais! Ou eu conto para a mamãe ou para o papai! Ai, tá bom! Peste! Vai, vai, vaza! Vaza! Não é para contar nada! Tá bom! Deixa eu guardar esse dinheiro! Ótimo! Vou voltar para a sala! Ai, essa menina de vez está estudando, ela fica correndo atrás de mim, fica no meu pé! Ai, o que acontece? Eu tenho que ficar dando dinheiro para ela, para ela não contar nada para a mamãe! Porque se a mamãe descobrir, tô frita! E também, quando a professora ou a diretora liga para a minha mãe, eu tenho que atender, né? Toda vez quando toca algum barulhinho, eu vou lá e atendo! E também, eu bloqueio o tiro, né? Eu bloqueio o número da diretora e da professora, né? Porque se descobrirem, ferrou tudo! Ei, espera, Tamires! Meu Deus do céu! Ai, resolveu me esperar? É! Não estou esperando, não! Esperando o que, então? A mamãe e a amiga! Hum, achei que estava esperando eu! Não! Aff! Então, eu já estou indo, tá? Não demora! É para você estudar, viu? Tá bom! Vai logo! Pai de reclamar! Cada coisa! Deixa eu ir para a minha sala, né? Finalmente, educação física! Ei, educação física! Ainda bem! Ué, cadê minha irmã? Ué, já o quê? A segunda aula? Não, segunda... Terceira? Oxi, onde que minha irmã está? Que estranho! Estou indo para a educação física, mas onde essa menina se meteu? Será que ela foi no banheiro? Ou será que ela está aprontando de novo? Porque é bem a cara dela ficar fazendo isso, né? Ha, ha, ha! Eu vou descobrir! Ah, vou! Querendo ou não? Uh, meu Deus! Deixa eu tentar ir! E aí, amiga? Está dando certo? Aí? Eu estou conseguindo! Que bom! Olha, 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 olha! Não quero participar de educação física! Não quer participar? Por quê, menina? Meu Deus está machucado! Pé machucado! Ai, essa é uma falsa! Todas as aulas você diz isso, tá? É porque... É porque toda quinta eu escalo montanha! Ah, entendi! Ela é mentirosa, sua cênica! É! Eu até acho que não é um segredo! Eu briguei com ela! Sério? Por quê? É essa mentirosa falsa! Não fala com ela! Sério? Ela é mentirosa! Eu acho que a gente é a melhor amiga, sua cênica! Estou ouvindo, tá? Ela disse que está ouvindo! É, também aí! Pode ouvir! Você tem que ouvir, querida! Ai, ai, ai! Eu preciso no banheiro! Professor! Passa no banheiro! É professor! Professor! Quero no banheiro! Pode, pode ir, pode ir! É o banheiro! Vai lá! Banheiro! Meu Deus do céu! Ah, já que não tem a minha amiga aqui pra me dar uma vigiada, que tal eu dar uma olhadinha aqui fora? Tô achando estranho! Cadê minha irmã? Que eu tô dando uma reparada ali e até agora não voltou! Será que ela tá aqui fora matando o aula? Apesar que eu nunca vi... Eu não acredito! Será que é ela mesmo? Ai, eu tenho um binóculo aqui na bolsa! Eu vou dar uma olhada! Peguei! Ótimo! Deixa eu dar uma olhada! Ajusta! Ah! Preciso! Cadê minha amiga? Ela tá demorando muito! Meu Deus, que demora! Ai, meu Deus! A gente precisa matar a aula! Eu que não vou ficar nessa escola, velho! Essa escola que eu não aprendi nada! Eu que vou matar mesmo a aula! Amiga, cadê você? Que demora! Aff! Ela tá matando a aula! Eu vou lá agora! Hi, hi, hi! Ah, que bonito, né? Senhorita, matando a aula! Que matando a aula, menina? Oxe, eu tô esperando minha amiga que não chega logo! Ah, ela não chega desde a primeira aula, né? É... Desde a primeira aula que você tá matando a aula! É, eu? Eu? Olha, eu vou contar pra mamãe e pro papai, tá? Não, 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 não! Você não ousa falar nada! Ai, você vai me pedir como? É... Hum... Dinheiro? Quanto? É... Dois reais! Que dois reais? Garota, não existe isso! Não tem como fazer dois reais? Existe! Cinquenta centavos! Dez e não falamos mais! Não! Dois reais você tá querendo demais, né? Outra você comeu dois salgados e você vai querer quanto salgado? Porque o salgado daqui é barato! Eu disse que quero dez reais! Não, é mais fácil eu comprar o que que você quer na cantina! Ótimo, então eu vou contar pra mamãe e pro papai! Não, 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 não! Volta aqui! Volta! Você não vai falar! Então? Eu compro pra você na cantina! Não! Dez reais! O que que você vai fazer com esses dez reais? Gastar! Gastar com o que, menina? Com as minhas coisinhas, minhas figurinhas! Ah, eu compro pra você! Meus tickets! Eu compro pra seus tickets! Não! Vai! Me dá logo dez reais! E eu não vou falar nada! Tá bom! Ótimo! Toma aqui! E para de ser assim, vai! Você tem que estudar, menina! Você tem que ficar no meu pé, não? E você também! Não! E vai estudar, tá? Não! Você que tem que estudar! Você tem que parar de prestar atenção na minha sala! Porque se minha sala não fosse do lado da sua sala, não ia precisar fazer nada! Mas eu sou enxerida e curiosa! Não posso fazer nada que você tá aprontando e eu posso contar! Não! Não vai contar nada! Então é... E se contar, vou botar você de castigo! E eu vou pra mamãe e pro papai! E vou falar pra mamãe o que você fez! O que que eu fiz? Você quebrou o vaso de flores dela! Ela já descobriu! Não, não descobriu não, querida! Descobriu sim, tchau! Não descobriu não! A mamãe não descobriu, mas finge que ela descobriu! Pra ela não falar nada! E não importa! Se da próxima vez eu peguei ela aprontando alguma coisa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir mais dinheiro! E se ela não me der mais do que 10 reais? Hum, tadinha! Infelizmente eu vou ter que estar contando! Voltei! Voltei! Oi, amiga! Oi, menina! Tudo bem? Que dinheiro é esse? O dinheiro que minha mãe me deu! É o dinheiro que a sua mãe te deu? Uhum! Nossa! Já vai comprar alguma coisa pra gente ir na cantina? Pra mim, né? Tchau! Não, compra pra mim! Ai, ai, ai! Eu não vou comprar pra ela! Da outra vez ela não comprou! Hum! E eu fiquei com muita raiva! Eu tava morrendo de fome! Então eu vou comprar... Oh, meu Deus! Ferrou! Eu não posso sair da aula! Ai, se o professor me ver, eu tô frita! Eu tenho que voltar! Eu tenho que voltar agora! Ai, amiga! Voltei! E já ia pra cantina! Ah, você... Nossa, você não ia comprar pra mim? Não! Por que não? Porque você lembra a última vez? Há duas semanas atrás? Dois semanas atrás! Ah, quando deu um mês eu comprei pra você, tá? Esses dias ainda, você não reclama! Mas isso foi há um mês, não duas semanas atrás! Um mês! Você disse dois! Sim! E eu disse um mês! Um mês é menos que dois! Tá doida! Claro que não! É sim! Para de ser doida, menina! E para de ser burra! Você que é! Você que é! Porque dois é menos que... Dois meses é menos que um mês! Dois meses não! É um mês! Quer dizer... Uma semana! Uma semana é menos que dois meses! Ai, menina! Deixa pra lá! Vamos continuar brincando, vai! Ai, tá bom! Vamos! Vamos! Ela tá na sala dela! Que milagre! Só espero que ela não saia! Porque senão vai ter que me dar mais dinheiro! Ai, eu sou sempre a primeira a chegar na sala! Tem mais gente chegando! E ela tá ali! Hum, que bom, né? Porque no recreio não dá pra ver ela! A gente é de recreio diferente, né? Fazer o quê? Aí não dá pra ver o que ela fica fazendo! Ai, ai! Alunos, olha, hoje a gente vai ter prova, tá? Tudo o que eu passei na lousa foi o que eu caio aqui, tá? Você, dona Tamires, não ficava na sala, então vai ser um pouquinho mais difícil pra você, tá? Não presta atenção! Eu sei de tudo! Professora, pode deixar! Ótimo! É o que a gente vai ver! A prova comigo é tudo 10! Hum, ótimo! Então toma aqui pra você, pra você também! Obrigada! E antes de começar, eu vou esperar os outros alunos chegarem, tá? Se não chegar mais ninguém, aí vocês podem começar! Ai, professora, já deixa eu começar? Não, não! Deixa eu começar! Tem que esperar todo mundo! Ah, tá bom! Olha, como não veio mais ninguém, então podem começar, ok? Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Hum, deixa eu ver... Será que eu copiei ali da minha amiga? Ei, amiga! Amiga! Hum, o que foi? Amiga! O que foi? Fala! Me passa a resposta da primeira! Posso, amiga? Por favor, eu não sei! Eu não estudei! Por favor! Alunos! Todos quietos! Tá, Miris? Presta atenção na sua prova! Eu tô pressando! Eu tô tentando falar comigo mesmo! Ah, é que vai atrapalhar os outros! Não, ninguém tá ouvindo, não! Ah! Se você tá ouvindo, é porque você tem ouvido bom! Ei, amiga! Amiga! Oi, o que foi? Fala, menina! Me ajuda a primeira resposta! Ai, meu Deus, amiga! Eu não sei! Eu vou colocar... Hum... A! E você coloca a B! Porque eu tô na dúvida se é a A ou a B! Então tá bom, amiga! Eu vou colocar a B! E você coloca a A! Aí vamos ver quem ganhou! Mas, ó... E agora? E a B? Ai, amiga! Não dá pra ficar te ajudando, não! Ramirez! É... É... Oi, mãe! Oi, quer dizer... Professora! Presta atenção na sua prova! Eu tô prestando! Tô! Sim! Nossa, filha! Tá roca? Tá roca! É... Um pouco! Ai, então tá bom! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Hum... Ai, eu não sei o que... Ela já foi pra cinco! Ai, eu não vi o que ela colocou! O resto da questão! Tá, menina! Eu não vou falar essa última vez! Tá bom, professora! Ótimo! Ai, eu vou chutar tudo! Eu vou chutar tudo! Eu vou sair chutando! Ai, eu não... Hum... O que você dá uma olhadinha pra trás? Hum... Ela tá fazendo a lição dela! Que milagre! Acho que ela tá sem dinheiro pra me dar! Hum... Porque ela sabe que eu descubro tudo! Entendeu? Eu descubro! E aí ela tem que me dar muita grana! Apesar que é só 10 reais, né? Fazer o quê? Mas aí já é alguma coisa! Tá, menina! Ai, eu dei essa Gabriela! Meu Deus, que enrolação! Vou embora! Ei! Tá aqui, garota! Ai, que demora! O que você teve hoje de lição? Tive prova! Hum... É por isso que você ficou na sala! Sim, né? Tive que fazer! Porque senão eles iam achar estranho! Você foi boa ou não sabe? Eu não sei! Ela acha que eu fui boa, né? Porque assim, eu fiz um monte de coisa! Copiou dos outros! Que copiou dos outros? Eu nem copio! Aham! É bem sua cara, vamos! Não! Aham! Sei! Fez tudo sozinha! Tirou da mente? Não! Eu sei! Alguns saí chutando e alguns fui lendo! Aham! Tá! Sei! Mãe! Chegamos! Mãe! Que bom, filha! Oi, mãe! Aí! Tudo bem? Hoje a Tamir fez prova! Oi, filha! Oi! Fiz prova, mãe! Ela tá dizendo que foi bem! Eu acho que assim, eu fui bem, né? Porque alguns eu chutei, né? Tô sendo sincera! Chutei um... Chinchera? É, foi errado! Vou ser sincera! Eu chutei um e o resto eu fui lendo! Mãe, eu agora tô sendo estudiosa, entendeu? Tô fazendo um monte de coisa! Tadinha! Eu tô sendo estudiosa demais! Acho bom! É, mãe! Ela tá sendo bem estudiosa! Faz tudo, né, Tamiris? É, claro! Mentirosa demais! Ahn, tá! Da Letícia foi bem, né? Agora, vamos ver a da nossa querida Tamiris, que não faz nada na sala! Ainda tem autoridade pra ficar brigando com as professoras! Vamos só ver! Ahn, e ontem nem foi pra escola! Zero! Ahn, esse daqui... Nossa, errou! Que palavra é essa que ela escreveu? Não dava nem pra entender! Zero! Errou! Errou! Será que... Ahn, assina lá! Errou! Errou! Errou também! Ai, Jesus! Que mundo que a Tamiris tá! Meu Deus! Será que ela não leu? Será que ela foi chutando tudo? E olha essa daqui! Meu Deus! Errou também! Errou também! Ahn, errou! Ahn, nossa! Será que eu continuo pra pelo menos ela tirar um ou dois? Deixa eu ver! Errou também! Ahn, errou! E a última! Ahn, ahn, errou! Não acredito! Olha, já vi uma pessoa que não é inteligente! Já vi pessoas assim que não são muito boas nisso! Mas que nem a Tamiris! É a primeira vez! Gente, essa menina além de ficar matando aula, além de ser péssima na escola, certeza que mais mata aula que tudo, nem vem pra escola direito, ainda tirou zero! Como que ela vai passar de ano desse jeito? A menina não tem nota na minha matéria! Ahn, eu já liguei mil vezes pro país dela, né? Eu vou ter que tá ligando de novo, porque isso não tá compensando não! Não tá nada legal! Tá difícil! Não tá legal! Não tá legal! Ai, vamos ver se dessa vez a mãe ou o pai atende! Primeiro deixa eu ligar pro pai, pra ver se ele atende! Ah, chamando, chamando... Deixa eu postar! Ótimo! Deixa eu ver o da mãe então, ver se ela vai me atender! Ô mãe, é... Vou comer alguma coisa, tá bom? Porque eu tô com fome! Hum, prepara pra mim! Não! Eita, tava me ligando! Quem é mãe que tá te ligando? Alô, tudo bem? Olá, tudo bem? A senhorita é a Dona Ivone? Você que é a mãe da Tamires, não é? Tá, eu sou a professora da Tamires, e você é a mãe dela? Tô! Olha, então, é que eu quero falar um pouquinho da Tamires... Nossa, eu tô ligando já há algumas semanas... Eu não sei por que você não tá atendendo... E da última vez que eu liguei, quem foi que atendeu foi a Tamires, né? Ela falou que você não tava em casa... E olha, eu vim falar um pouquinho da prova dela... Ela tá com zero... Ela não tem um pontinho sequer meu... Entendeu? A menina mais mata a aula que tudo... Já levei ela várias vezes pra diretoria, mas ela sempre foge... Dá perdido nos professores... Responde todo mundo... Não tá sendo legal a educação dela... Nenhum aluno tá gostando dela... Até as amigas dela daqui a pouco vão se afastar... Olha, se continuar assim... Ela, né... Vai repetir de ano... Não vai passar de ano, tá bom? E ela não tá mais vindo pra escola... Eu não sei se ela tá, né... Matando a aula... Ou se ela só não tá vindo mesmo... Mas... Por favor, olha... Tenta dar um jeitinho... Ela é a minha filha mais nova... Saindo todo dia pra aula... Sério? Ontem mesmo ela não veio... Entendeu? E a minha filha mais nova? Ah, a sua filha mais nova... Eu não dou aula pra ela... Ela é de outro período... Querida... Mas... Com certeza ela vem pra escola sim, tá? É só a filha mais velha... Que dá muito trabalho... Até a diretora tá pensando em... Ligar pra você... Mudar ela de escola... Entendeu? Colocar o nome dela em outra escola... Porque tá muito difícil... Se você puder tá conversando com ela... Tá bom? Porque ela tá precisando de nota... Ah, pode deixar que eu tenha uma conversa... Ah, tá bom... Namiris... Tchau... Namiris... Mãe, o que foi? Agora... Você tem cinco minutos pra entrar na cadeira... Meu Deus... Oi, mãe... O que que é um segundo pra sentar na cadeira? Pronto... O que que aconteceu? Você tá matando o álbum pra escola... Sendo que dona Gabriela e você saem todo dia... Você tá de castigo, mocinha... Tô sabendo de tudo, tá? Que suas notas estão horríveis... Eu não quero nem saber a explicação sua, minha filha... Você vai ficar de castigo direto... Um mês de celular... Um mês sem televisão... Um mês sem sair de casa... Só ir pra escola direto... Se você não tirar 10... Em todas as provas da recuperação... Você vai ficar de castigo por mais dois meses... Ixi, Tamiris... O que que contou, Gabriela? Hã? A sua irmã vai todo dia pra escola... Como você não vê ela entrar na sala de aula? Porque eu não vejo, mãe... É mentira, mãe... É mentira... Sabe por quê, mãe? Essa mentirosa... Ela veio matando aula... Aí ela disse... Se eu contar pra mamãe... Olha... Ah, não... Eu falo assim... Ó, não conta pra mamãe que eu te dou o dinheiro... Ela tá com todos os meus dinheiros... E ela não conta pra senhora... Você acredita? Não... Então você tá achando isso bonito... Porque eu ganhei o dinheiro em cima disso, Gabriela... O... Três semanas sem tablet... Toma... Toma... Querida... Você e a sua irmã vão ficar de castigo as duas... Ah, não... Tamiris... Sua culpa... Não, a culpa é sua... Você poderia ter evitado isso... E só a sua irmã ter ficado de castigo... Não tô passando por nenhuma das duas... As duas foram erradas... Só que a Tamiris foi mais, né... Por ter cometido... Mas você também tá errada, Gabriela... A cobertão do seu irmão... Ela precisa ter me falo, né... Mãe... Mas eu precisava de dinheiro... Eu tenho que comprar... É só você pedir pra mãe, menina... E a sua amizade que eu tirou todo mês... Menina, a sua amizade é só pra você comprar coisa na escola... Porque o resto eu compro tudo fora... Desculpa, mãe... Quando você paga alguma coisa, eu pago... A sua amizade é só pra você comprar os seus lanches na escola... Desculpa... Eu prometo que eu não vou fazer isso... Mas me deixar sem tablet... Não... Sem meus joguinhos... Aham... Não... Isso é demais... Tô indo pro quarto... Licença... Eu não tô acreditando nisso... Tudo culpa é da Tamiris... Não... Minha culpa também, né... Eu fiquei acobertando ela... Mas eu precisava de dinheiro... Aff... Nossa... Se a mamãe descobrir que eu ainda não usei o dinheiro... Aí que eu tô mais ferrada... Ô, mãe... A Gabriela pegou todo o meu dinheiro e não gastou... Do jeito que a menina é, já deve ter que gastar tudo... Não, mãe... Fala pra ela me devolver... Não... Perdão nada... Você mereceu também... Ninguém mandou ser lesada assim e ter dado dinheiro pra ela... Deu que eu quis também... Não... Não... Mãe... Você tem que deixar ela de cachorro... Mas igualmente ela vai ficar dois meses sem receber mesada... Ela quer que eu não usei o dinheiro... Aaaaaaah... Ela também dá a Tamiris... Ela ficou um mês sem mesada... Toma... Ela falou de nós duas... Ah, não... Ai, sim... Gente, esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Se vocês gostaram... Não esquece de deixar seu like... Inscrever no canal... Ativar o sininho... Então foi isso... Um beijo e tchau... Tchau... Tchauzinho... Gente, beijos... Beijo... Beijo...